esse é o unboxing do fone xiaomi capsule muito bom eu tive a oportunidade de abrir aqui vou mostrar pra vocês o link vai estar na descrição do vídeo o fone é muito bom é muito bem embalado e aqui tá o fone o fone realmente é muito bom muito bom mesmo a caixinha lacrada tudo certo a qualidade do som é incrível e outro esse fone ele não fica caindo do ouvido ele fica preso dentro do ouvido cara muito bom inclusive foi por isso que eu quis comprar ele os outros fones que eu tinha aqui que são intra auriculares eles ficam caindo que ele tem o controle de da play e pause na música ou atender o telefone aqui aumenta o volume aqui abaixo o volume e o do meio é o play e pause que também atende o telefone estiver tocando a gente precisa pegar o celular muito bom fone muito bom mesmo aqui tinha vindo junto uma instruções de como usar corretamente o fone bacana comprado no gearbest.com vou deixar o link na descrição do vídeo valeu e aí